Posto de habilitação, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e votar, discutir proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento e discussão de votação e proposição da comissão. Requerimento do deputado Elismar Prado, que requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, realizada a visita da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência à Secretaria de Estado da Educação, no município de Ituiutaba, para discutir novamente a ameaça de doação do imóvel, onde funciona a Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Neves, em Ituiutaba, para a Prefeitura. Em votação e requerimento, os senhores deputados que aprovam, como se encontram, está aprovado. E requerimento de nossa autoria, eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Nozin, para que eu possa fazer a leitura do requerimento. Senhor presidente, deputado que subscreve nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, solicita a visita da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência à Secretaria de Estado de Educação, no município de Belo Horizonte, para tratar sobre as condições das escolas estaduais nos municípios de Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia. Este é o nosso requerimento, senhor presidente. Em votação e requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Bom, nós temos... Ok, obrigado, presidente. Nós temos, na próxima fase, nós temos visitas na comissão e, como já fizemos aí a apreciação e não mais precisamos do coro, eu agradeço ao doutor Wilson, que estava com trabalho no gabinete e paralisou para nos socorrer aqui. Eu agradeço muito a participação de vossa excelência e, como nós vamos ouvir um convidado, se não mais quiser participar, agradeço a participação. Obrigado, doutor. Ok. Antes de passar a palavra ao convidado, eu queria aqui dizer ao deputado Nozinho e à nossa assessoria que nós vamos agendar a visita rodoviária para a próxima semana, na terça-feira, uma vez que está sendo evitado visitas na segunda, parece que as visitas... Eu queria que a assessoria tivesse essa compreensão e pudesse nos relatar se temos facilidade para agendar na segunda visita. Se não tiver nenhum inconveniente da visita na segunda, nós marcaríamos para segunda-feira próxima, uma visita na rodoviária. E essa visita na rodoviária, eu queria que, participados com as pessoas que estão aqui conosco nessa reunião, assim como foi, deputado Nozinho, a ideia que vossa excelência trouxe e discutir aqui a questão da isenção do ICMS para veículos de pessoas com deficiência, e que foi, graças a Deus, um sucesso. E hoje, as pessoas, em toda Minas Gerais, as pessoas com deficiência podem adquirir o seu veículo, porque nós conseguimos discutir e, no final, mudar o decreto, decreto este antigo, que mais criava óbice do que a oportunidade das pessoas adquiririam o seu carro, mudamos condições como aquela, por exemplo, deputado Nozinho, em que só alguém que morasse no mesmo município da pessoa com deficiência poderia dirigir o carro. E nós alternamos para municípios conurbados, municípios próximos. Eram exigidos três laudos para a pessoa provar que era deficiente. Então, tudo isso foi mudando, mudando, e resta agora mudar o valor do veículo para comprar, mas não é uma decisão do nosso Estado, é uma decisão do CONFAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários da Fazenda do país, e esse valor de R$ 70 mil está aquém daquilo que é o ideal para as pessoas com deficiência, um carro de R$ 70 mil. Muitas das vezes ele não reúne as condições necessárias, mas nós também estamos tratando desse assunto. E nós vamos, na rodoviária de Belo Horizonte, onde nós tínhamos recebido um comunicado que um cego havia caído no lugar que eles chamavam de buraco negro, que os cegos, quando chegavam à rodoviária de Belo Horizonte, se perdiam ali na entrada, quando você dá acesso para Afonso Pena, e que existiam ali buracos negros que eles não detectavam com o uso da bengala, e quando já era tarde, já tinham caído de até um metro e meio o buraco que existia lá. E nós vamos visitar a rodoviária para averiguar as mudanças realizadas, uma vez que nós visitamos para cobrar, vamos visitar para averiguar as condições hoje da rodoviária, se estão realmente dando conta de que respeita as pessoas com deficiência, principalmente o deficiente visual. E também eu queria agendar, com assessoria, a visita à Secretaria de Estado de Educação, porque é urgente, assim como eu tenho aqui hoje a participação de representantes de escolas também especiais, é urgente que nós façamos uma reunião na Secretaria da Educação, porque existem situações lá no Triângulo, e elas estão repetindo em algumas outras escolas, nós estamos notando a falta de uma orientação, de uma posição do governo, para dar tranquilidade ao funcionamento dessas escolas especiais. Todas as vezes está acontecendo, por exemplo, um determinado prefeito querer o imóvel da escola especial para ele, para o município, em decorrência do fechamento daquela escola. E, em muitos casos, as escolas normais, que a gente chama também de regular, não têm as condições de acessibilidade, não têm os professores que são a equipe multidisciplinar para atuar, e esses alunos estão sofrendo em muitas dessas escolas, e essa ameaça não pode continuar. Então, eu queria deixar agendado para a semana que vem, segunda-feira, a visita à rodoviária, terça-feira, dia 17, às 9h30, na rodoviária. E já queria deixar agendado também para a parte da tarde, na Secretaria de Educação, a visita da comissão para tratar dos assuntos das escolas do Triângulo Mineiro, requerimento esse que foi aprovado hoje aqui também, para a terça-feira, às 15h30, na Cidade Administrativa, na Secretaria de Estado e Educação. Ok? As duas visitas para a segunda-feira. E eu queria passar a palavra para o senhor Antônio José de Paula, membro do Movimento Unificado de Deficientes Visuais e professor do Instituto São Rafael, Escola Referência em Todo-Estado para Cegos. E dizer ao senhor Antônio que nós tivemos, o senhor deve ter conhecido o Paulo Ribeiro. O Paulo Ribeiro fez um contato conosco no dia, na semana que caiu na rodoviária, e ele nos relatou esse acidente que ele sofrera, teve múltiplas contusões em relação a esse acidente, e faleceu pouco mais de 20 dias após esse acidente. E nós estivemos na rodoviária, visitando, a pedido dele, já não está mais conosco, e vamos lá fazer uma avaliação nas mudanças que foram solicitadas pela comissão. Então, eu queria deixar também a palavra com o senhor, como membro do Instituto São Rafael, e tenho certeza que, nesse momento, para a nossa comissão, será muitíssimo importante a participação do senhor, relatar como estão as condições no nosso Instituto São Rafael, tendo em vista que a escola a referência na educação de deficientes visuais no estado de Minas Gerais. Sr. Antônio, nós estamos concedendo a palavra ao senhor, nesse momento. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Especial agradecimento a essa comissão, e, de antemão, já reconhecer o grande mérito que ela tem de levar sempre em pauta assuntos atinentes à pessoa com deficiência. Primeiramente, com relação ao São Rafael, a gente tem a agradecer especialmente ao deputado Duarte pelo empenho promovido por ele, em uma audiência pública que teve grande influência e influência nos resultados. A gente agradece e espera que o próximo ano não venha a necessitar da intervenção do deputado novamente. Outro assunto que veio à baila, já nesse início de reunião, para o qual eu não sabia, mas que gostaria de manifestar. A primeira coisa é com relação à aquisição de veículo. A gente quer louvar o empenho de mudanças de exigências apresentadas, porquanto eu mesmo fui um que tive que desistir de adquirir carro para a família, porquanto eu não tenho esposa que enxerga, nem filho que enxerga, e não podia ser outro parente colateral, porque não morava no mesmo município. Então, aí fiquei sem adquirir dados nesses óbvios constantes das exigências. Por outro lado, o valor, o valor fixo em reais, e com um país que tem inflação, logo, logo ele se torna desvalorizado e desatualizado. Então, a necessidade de que o CONFAS seja suficiente, sensível, para admitir outra forma de referência que tenha reajustes contínuos. E com relação à rodoviária, também é uma luta, e a luta começou por mim, que num dia chuvoso, eu saí da rodoviária e errei a direção e vim a cair nesse lugar com guarda-chuva e tudo, com altura de mais de um metro, e me esfolei, guarda-chuva quebrado, e bengala quebrada, e tal, coisas assim. E, na oportunidade, procuramos a rodoviária e eles foram sensíveis. Porém, puseram uma barreira só junto à escada de saída da chegada de ônibus. E, no entanto, o grande risco estava na lateral do estacionamento externo, a lateral esquerda e a lateral direita. E ali não tem referência para a gente seguir, e às vezes você segue numa direção, seguindo o fluxo de veículos, e, de repente, você cai no espaço vazio. Por quanto a gente pode ir de frente e acertar um pé no vazio. Aí está pronta a queda. Então, acho muito oportuno, realmente, apresentar aqui o meu louvor a essa iniciativa. Vamos ao que me trouxe hoje, exatamente aqui. Desde 2007, foi instituído no Brasil um serviço dos Correios, chamado Central Braille dos Correios. Ela foi inaugurada no dia 5 de outubro de 2007, e vem prestando relevantes serviços ao universo das pessoas com deficiência visual. E em que consiste esse serviço? A correspondência, que é direcionada à pessoa com deficiência, ela chega nos Correios, e a gente que é cadastrado, logo, o Correio identifica, e ela é transcrita para o sistema Braille. Por quanto? Não raro. Nós temos deficientes visuais que moram sozinhos, ou, então, mesmo casais que são deficientes visuais. E precisamos, então, do Braille à mão para que a gente exerça plenamente a nossa cidadania de leitura da nossa correspondência. E esse serviço se vê ameaçado de extinção por quanto o Correio, dentro do Afan de Economia, vem tarifar esse serviço, com taxa alta, e o nosso temor é de que a clientela venha a se afastar, ou, então, esse custo recaia sobre o remetente, que não tem nada a ver com a questão da deficiência, e ele vai, muitas vezes, às vezes, se negar, não, essa taxa eu não vou pagar. E a gente tem esse temor. E, uma vez que se trata de algo de interesse de pessoas com deficiência visual, a gente acha que essa comissão seria o foro adequado de discussão e levar até Brasília o nosso clamor, por quanto o movimento de pessoas com deficiência visual é, por si só, uma entidade que não teria o respaldo suficiente. A gente quer buscar, juntar essa comissão, o respaldo que nos dê condição para que se resguarde esse serviço e o mantenha de pé da mesma forma que ele foi concebido em 2007. E, por outro lado, a correspondência em braile, ela é isenta de taxação pela Convenção Internacional de Bruxelas. Há mais de 60 anos, as pessoas com deficiência visual podem receber material em braile e isento de taxação. Então, é essa a nossa solicitação, o nosso pedido de empenho dessa comissão e, quiçá, a gente possa retornar à condição anterior que vem funcionando durante esses 11 anos. Eu queria que, antes do senhor encerrar, eu queria fazer algumas perguntas para que nós pudéssemos entender, até para cobrar melhor. O senhor disse que a central braile dos Correios, ela ficou à disposição a partir de 2007? Exato. 2007. Exato. 2007. Ela funciona normalmente até os dias atuais e há uma ameaça de majoração, quer dizer que ela tem custo. Ela tem custo para o correio, porquanto tem a transcrição, tem o equipamento de transcrição, tem o pessoal que trabalha e tem o material também para a produção do sistema braile. Quando o senhor fala que essa convenção mundial estabeleceu que seria gratuito e que é gratuito, qual a diferença, qual a parte que é gratuita a correspondência e qual que é cobrada, então? O que está sendo cobrado, está sendo dito pelos Correios, é que será cobrado o serviço do Correio de transcrição do material para o sistema braile. Ou transcrição. Quanto é hoje, em média, receber uma correspondência em braile pelo Correio? Qual o custo hoje, em média? Nós não temos custo para receber correspondência em braile. Da transcrição, é gratuito também? É, é gratuito também. Então, não vai majorar, vai começar a cobrar. É, vai começar a cobrar. Vai começar a cobrar. Exato. Já citaram valores, para a gente poder ter ideia do que seria, ou ainda não? Uma correspondência comum, o Correio cobre R$ 1,80. Para a correspondência em braile, será R$ 3,55. Praticamente o dobro, quase. E essa informação, o senhor adquiriu, o senhor ficou sabendo onde, como o senhor ficou sabendo dessa informação? O sistema central braile dos Correios, ela funciona em Belo Horizonte, porquanto construiu o esforço, Hercúlio, não só do movimento, mas de um colega nosso, um advogado deficiente visual e tal, que se empenhou para isso durante uns 20 anos e teve êxito com a inauguração em 2007. Então, é a ele que chegou exatamente a essas informações. E ele está, então, reunindo pessoas que possam, então, nos ajudar a reverter esse fato. A central braile dos Correios, ela funciona aqui na Avenida Afonso Pena, 1270, no centro de Belo Horizonte, na sala 202. O telefone de lá é o 3249-2249. Antes da saída do senhor, nós vamos ter uma conversa aqui com a assessoria, até para nós termos um conhecimento mais profundo dessa situação, porque nós vamos propor uma reunião com convidados aqui, um debate com o representante dos Correios, para discutir essa ação de cobrança da transcrição braile para vocês, para as pessoas com deficiência visual. E nós vamos fazer uma audiência com eles, com os convidados dos Correios. O deputado Nozinho está aqui, estamos de acordo. Nós vamos pedir a assessoria que faça um requerimento com uma audiência, com o representante dos Correios, para discutir a cobrança, a taxação das correspondências para pessoas com deficiência visual, que estaria já sendo articulada pelo Correio. O valor de quanto? R$ 3,55. R$ 3,55, e que hoje não se cobra nenhum valor. E o fundamento é com o temor de que essa cobrança possa deixar muitas pessoas com deficiência visual sem o direito de receber a carta. E isso é uma decisão de uma conferência internacional. Segundo o senhor? É a Convenção Internacional de Bruxelas. Convenção Internacional de Bruxelas. Se não me engano, em 1952. Eu não sei se a assessoria chamou o terceiro deputado. Ele está descendo? Vai descer? Ok. Então, o doutor Wilson Batista, que esteve conosco aqui, vai retornar para a gente aprovar esse requerimento e ainda aprovar um outro requerimento, senhor Antônio, que diz respeito à bexiga neurogênica, em que muitas pessoas que sofrem dessa situação recebem por parte do SUS um catéter de uma péssima qualidade e máximo de sete para trabalhar o mês inteiro com ele, para utilizar, sendo necessário, a reutilização daquilo que é descartável e ainda ter que fazer a limpeza com sabão para reutilizar, o que tem que provocar, segundo constatações médicas, muitas infecções urinárias em pessoas que utilizam esse catéter. E nós estamos discutindo a implantação em Minas Gerais do protocolo nos moldes daquele existente no Paraná, onde lá as pessoas que têm a deficiência e que sofrem também da bexiga neurogênica e que têm dificuldade com esse catéter possam preencher um protocolo e vai ser disponibilizado para essas pessoas um catéter hidrofílico. Ele não é reutilizado, ele já vem, todo ele, com a estrutura completa, inclusive ele vem já com um óleo que desliza facilmente pela uretra, possibilitando que a pessoa que tem a bexiga neurogênica possa retirar a urina da bexiga com muito mais facilidade e com menos sofrimento. Porque uma pessoa que tem que tirar, em média, seis vezes por dia a urina e cada uma dessas vezes é um sofrimento com o catéter que o SUS entrega em quantidade insuficiente e de péssima qualidade, trazendo muitas ainda as outras doenças, as infecções urinárias, são constatadas até oito infecções urinárias por ano nessas pessoas contra, no máximo, duas quando usam o catéter hidrofílico. Quer dizer que é uma diferença gritante, é uma falta, talvez, de um olhar, não é de clemência, não é de piedade, é de responsabilidade por parte do SUS. humana é responsabilidade, porque a pessoa com deficiência, ela já tem transtornos para poder estar aí conosco, trabalhando, estudando, no dia a dia, e ainda o Sistema Único de Saúde oferecer um tratamento que é desumano, inconcebível do ponto de vista científico, porque o catéter é causador de infecções urinárias, e ainda a quantidade dele é insuficiente, a pessoa tem que higienizar. Onde já se viu um catéter que já é para ser utilizado e descartado, tem que lavá-lo, e a pessoa tem que utilizar aquilo. É um absurdo. Então, nós estamos discutindo, eu queria que o doutor Wilson pudesse realmente comparecer, e nós fazermos ainda a votação para essa outra ação, que é o requerimento para discutir a continuidade do debate sobre a instituição do protocolo do cateterismo intermitente. A professora da escola Bem Viver está aí. Se quiser participar conosco, contribuir com o debate e deixar aqui a sua manifestação, eu poderia dirigir aqui ao plenário. É uma escola especial. O senhor aguarda mais um pouquinho, nós estamos esperando ao lado do senhor Antônio. Podem sentar ali. É uma escola especial localizada aqui na Avenida Barbacena, bem ao lado, aqui próximo à Assembleia Legislativa, e que está também vivenciando um problema e que traz ao conhecimento da comissão. Eu queria pedir o nome completo e deixar a senhora à disposição, o microfone em frente, para que possa participar conosco. Pode puxar, por favor. Meu nome é Vera Lúcia Diniz de Lima, eu sou psicóloga da Comunidade Escolar Comum Viver. É uma escola que amanhã completa 38 anos, o que nos dá muita alegria de saber que a gente está vencendo dificuldades. Nós temos alunos de Belo Horizonte, de outras regiões, e, no momento, quatro alunos que são beneficiados através de uma bolsa de estudo da Prefeitura de Contagem. A Catarina é mãe da Sabrina, uma das nossas alunas, e esse convênio com a Prefeitura a gente já tem há muitos anos, e nós somos informados que, até agosto, esses alunos serão beneficiados, e, a partir de setembro, não mais. E a proposta da Prefeitura é que esses alunos sejam encaminhados para a Fundação Dom Bosco, e a nossa reivindicação é de que esses alunos continuem na Comum Viver, já estão conosco há muito tempo, e é o desejo das mães, com certeza, também. Se a Catarina quiser falar, eu acho que ela, como mãe, ela tem muito mais respaldo para falar dessa necessidade da escola para os filhos. Eu queria, se a dona Catarina quiser fazer o uso da palavra, que ela pudesse fazê-lo, o nome completo. Eu estou na comissão. Bom, meu nome é Maria Catarina da Silva, sou mãe da Sabrina, ela estuda na Comum Viver há 12 anos, então, ela tem a deficiência mental, e a escola é muito importante para ela. Ela já estudou em outras escolas. Fala pertinho do microfone, por favor. Pode puxar o microfone, pode puxar para perto da senhora. Aí, na Comum Viver, então, é assim, ela se desenvolveu mais, e ela precisa da escola. Então, sim, porque, na escola normal, elas não conseguem a convivência, porque elas não compreendem, então, a compreensão deles é diferente. E lá tem o atendimento, de acordo com o que eles precisam. Então, sim, é isso que a gente está buscando, a continuação da Bolsa, por causa do entendimento dos meninos, porque eles precisam da escola. E lá eles têm o que eles precisam realmente, do desenvolvimento cognitivo, e de tudo em volta. Então, é isso que a gente está buscando mesmo, a luta pela continuação da Bolsa na escola. Nós já tínhamos recebido informalmente a diretora, e hoje está vindo formalmente visitar a comissão, e a presença da senhora, junto com a diretora, ela fortalece muito essa ação. Nós estamos tentando um contato com a Prefeitura de Contagem, não via a comissão, mas poderíamos fazê-lo via comissão, porque o sentimento é de que essa causa, ela não pode ser a causa de um deputado, ou de um grupo de deputados. É uma causa que deva ser abraçada pela Assembleia, que é representada aqui pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, no ambiente da comissão, o respaldo, a eficácia, ela é mais valorosa e correta, é uma ação da Assembleia. Não vai ser uma ação do deputado Duarte, nem do deputado Nozim, nem de outro. É uma ação da Assembleia. Então, nós convidamos o deputado para estar conosco aqui, para que possamos votar e criar um requerimento, de fazer uma visita ao prefeito de Contagem, à própria comissão, o quanto antes, levar a ele o sentimento da própria instituição, porque eu acredito muito no bom senso dos governantes, nos dias atuais, realmente o recurso tem sido cada vez mais escasso. É uma assertiva poder dizer que os recursos estão escassos. Mas sempre vai ser uma assertiva dizer que governo é prioridade. Então, algumas coisas podem ser deixadas para depois e outras não. E o possível fechamento dessa escola é um grande prejuízo para a comunidade escolar das pessoas com deficiência. Está conosco aqui a deputada Ione Pinheiro, incentivadora, defensora, participativa do sentimento da discussão da educação para as pessoas com deficiência. Ainda hoje, conversávamos, e é filha da dona Irene Pinheiro, que foi uma educadora e criou escolas, e criou também uma família que é digna dos nossos elogios e reconhecimento. Trabalhei com o deputado Diniz Pinheiro, foi nosso presidente, e, nesse mandato, com a deputada Ione Pinheiro, e que tem contribuído muito com o debate em favor das pessoas com deficiência. Então, deputada Ione e deputado Nozinho, a escola que hoje faz parte aqui é a Escola Especial... Associação Comunidade Escolar Comum Viver. Funciona aqui na Barbacena, aqui logo no início da Barbacena, abaixo da Assembleia. E ela recebe incentivo através de bolsas que são concedidas pela Prefeitura de Contagem. E há um indicativo, não é um acerto, que essas bolsas estariam ameaçadas porque o prefeito retiraria os alunos bolsistas e levaria para outra instituição. E a falta desse recurso pode inviabilizar a continuidade dos trabalhos e a vida dessa escola. Então, nós estamos aprovando o requerimento aqui. Eu queria que a assessoria providenciasse o requerimento. Visita da comissão ao prefeito municipal de contagem ou ao seu representante na secretaria correspondente as políticas ligadas à pessoa com deficiência, porque pode ser da educação, como pode ser uma secretária de cidadania também, que nós fizéssemos uma visita para discutir a manutenção e o mesmo incremento, não só a manutenção, o incremento de bolsas para pessoas com deficiência oriundas do município de Contagem. Então, esse requerimento, nós vamos fazer a votação dele, e ele é um requerimento de autoria dos deputados, da comissão, como também o requerimento para rediscutir que também será da comissão, a continuidade do... a continuidade da discussão sobre o debate sobre a instituição do protocolo de cateterismo intermitente e bem como também a audiência pública. Deputada Iona, eu quero dar conhecimento à V. Exª. Nós estamos recebendo aqui o Sr. Antônio José de Paula, aqui à nossa direita. o Sr. Antônio, ele é membro do Movimento Unificado de Deficientes Visuais e professor do Instituto São Rafael. Ele nos traz aqui a notícia de que os Correios estão agora deixando de oferecer a correspondência gratuita às pessoas com deficiência visual e passarão a cobrar, hoje não se cobre, vão cobrar mais de R$ 3,50. e isso pode inviabilizar, porque muitas pessoas não teriam condições de pagar essa correspondência, e isso é fruto, não de um entendimento do Correio, mas de uma conferência que foi feita há muitos anos atrás, em Bruxelas, de facultar as pessoas com deficiência que os Correios dos países possam oferecer com gratuidade as correspondências. E o Correio, segundo o Sr. Antônio, estaria pré-disposto a cobrar a partir de agora. Então, nós vamos fazer três... A senhora pode falar. A deputada Ione está perguntando, o senhor poderia responder novamente, se houve algum comunicado oficial como o senhor que tomou conhecimento. Você pode repetir, Ione. Boa tarde, Sr. Antônio, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se houve algum comunicado oficial por parte do Correio. Em termos de nós, usuários, dos Correios, a mim não chegou ainda, mas o meu colega, que foi idealizador do serviço e tal, e batalhou por ele muitos anos, para ele chegou a comunicação dos Correios. Nós podemos averiguar, junto com o senhor Juarez, diretor do Correios, que é uma pessoa que realiza um trabalho muito sério aqui em Minas Gerais. Então, eu queria dar conhecimento dos requerimentos correspondentes. O primeiro deles é que, uma reunião com convidados, da pessoa com deficiência, comissão, para debater a possibilidade de cobrança da taxa pelos Correios do Serviço de Transcrição de Correspondências em Braile, pela Central de Braile. Vamos analisar e fazer audiência, caso haja necessidade. A audiência pública também, para dar continuidade ao debate sobre a instituição do protocolo de cateterismo intermitente limpo para pessoas com retenção urinária crônica. Nós estamos discutindo a possibilidade de fazer o protocolo nos moldes já criados em outros estados. E o último, a visita da comissão no município de Contagem, para debater a manutenção da concessão de bolsa de estudo concedida aos alunos com deficiência, matriculados na escola comum... Viver. Viver. É o teor dos requerimentos. São de autorias da comissão, portanto, estão em votação pela ordem cada um deles. Os senhores deputados e deputadas que aprovem permaneção como se encontram, estão cada um aprovado da comissão. Então, nós já temos aprovado o requerimento que diz respeito à ida na Prefeitura de Contagem. Nós vamos estar avisando a senhora e qualquer outro deputado, mesmo que não sejam os da comissão, que queiram fortalecer essa ação, poderão ser convidados. Não existe nenhum impedimento de qualquer deputado, mesmo que não seja membro da comissão. Então, nos trabalhos da comissão, qualquer deputado pode participar. Ele só participa com algumas posições, é de votar, porque, para votar, tem que ser membro ou membro ou substituindo. Então, para participar em visita, qualquer deputado pode participar de uma audiência de uma determinada comissão. Então, nós estaremos informando a data para a senhora, vamos agendar a data, e as senhoras poderão informar, criar uma comissão de pessoas da escola, três, quatro pessoas bem representadas, e, junto com a Assembleia, nós vamos fazer a visita à Prefeitura Municipal de Contagem. Pois não, pode falar no microfone, por favor. São quatro famílias, e, no caso, eu como uma das representantes. Somos duas que coordenamos a escola. Perfeitamente. Então, são cinco pessoas. Sem problema. Ok. Nós vamos comunicar, a assessoria da Assembleia vai ligar, marcando o horário e local do encontro. É importante também que esse convênio sempre foi com a Secretaria Municipal de Educação. E, de um tempo para cá, pouco tempo, não sei precisar, passou para o direito das pessoas com deficiência. E uma grande demanda que a gente percebe dos pais, e nós, enquanto instituição, sobre os alunos, é que, independente da idade, eles vão sempre precisar das escolas. Então, assim, a gente não entendeu... Tem um lado de estar em uma comissão mais específica, mas, infelizmente, também está aproximando o fim, segundo o que a gente está sendo informado, para estes alunos. E, se eles forem para a fundação, eu acho que é o mesmo tipo de trabalho com o qual a gente já realiza há 38 anos. Então, assim, não sei se... O interessante seria que continuassem na educação, porque, independente da idade, eles vão continuar sempre precisando da escola, por mais que evolua. E tudo isso nós podemos discutir lá no ambiente, e as propostas surgirão, e o entendimento virá, eu tenho certeza, porque, quando se toma uma posição como essa, quem a está tomando tem que tomar o cuidado de, ao decidir, conhecer bem as consequências vindouras dessa decisão. E eu tenho certeza que isso não foi discutido lá, porque nenhuma instituição que se preze pela sua responsabilidade e grandeza vai querer o fechamento de uma escola como a Bem Viver. Comum Viver. Comum Viver. E a gente, realmente, por ser uma escola muito pequena, a gente tem um vínculo muito forte com as famílias. Então, assim, por vários períodos, por alguns períodos nesses vários anos, a gente trabalhou, inclusive, sem receber essas bolsas, e a gente nunca liberou os alunos em função desse não pagamento. A Catarina está aqui, pode reafirmar o que eu estou falando. Porque, assim, para a gente, é muito gratificante poder oferecer esse trabalho. Então, assim, a gente queria que isso fosse levado em consideração também. E a gente está disposta a discutir outras possibilidades. Os alunos saem, por exemplo, a gente já teve 12, por exemplo, de alunos, eu não lembro bem o número, e, na medida em que sai, o outro não entra. Então, tem a questão da inclusão, tem a questão de falecimento, e muita gente na fila querendo estudar, na Comum Viver ou em outras escolas, e eles estão fechando. Então, assim, atualmente são quatro. Eu acho que isso também é uma questão que valeria a pena, que, com certeza, tem muita gente na fila lá. A Ione vem de Milité. Ela sabe o que é viver na região metropolitana, viveu a vida inteira lá, e, quando precisa de um atendimento na capital... Eu sei da dificuldade que é de locomoção, do sofrimento que é das famílias, e que, vou falar, são escolas como a sua, que dão assistência, não só para a criança, mas para a família, porque, muitas vezes, a própria família tem até dificuldade de comunicar-se com a criança. E acho que é importante, neste dia, já cheguei aqui, mas levar esse convênio, que já existe, para a gente estudar, porque, às vezes, também é falta de informações da própria prefeitura, não conhecer o trabalho de vocês. É uma nova administração. Então, acho que é oportuno mostrar também o trabalho que vocês fazem, que é um trabalho, com certeza, enriquecedor, gratificante. Eu tenho certeza que conseguimos chegar em um acordo. Bom, agora também poderia discutir... Abrir mais... Fala mais no microfone de novo, por favor. Abrir mais bolsas, porque tem muita criança lá em Contagem, com deficiência, que precisaria de uma escola especial, porque tem a inclusão. Só que a inclusão não tem pessoas capacitadas para poder atender os nossos meninos. Então, essa inclusão é boa, mas para no desenvolvimento social, na sala de aula, no desenvolvimento motor, é mais complicado. Nós já temos experiência. O deputado Arte Pestir tem atuado ativamente nesta luta, porque a gente sabe que é uma inclusão que não é nem verdadeira, que acontece nessas escolas ditas normais. E vou falar uma coisa. se não fechou aqui muitas escolas de atendimento especial, se deve à luta desta comissão, hoje presidida brilhantemente pelo deputado Duarte Pestir. Porque eu falo que, se não fosse a luta dele, com certeza, hoje, nós não estaríamos na posição que nós estamos aqui, que ele conseguiu aqui defender, e muitas, foram muitas escolas que foram defendidas pela pessoa dele aqui. Mas não fazemos mais do que a nossa obrigação, e vamos conseguir essa vitória também lá em contagem, com toda certeza. Eu tenho certeza disso. Obrigada. Deputada Ione, há alguma coisa a acrescentar? Não, que o dia que for dar a visita... Eu tenho certeza que a senhora vai nos ajudar muito. Sr. Antônio José de Paula, há algo a acrescentar, as considerações finais da visita do senhor? Não, para o momento, é agradecer a acolhida, e a gente espera que o empenho dessa comissão traga de volta o que a gente pretendia que fosse sempre um serviço gratuito para que possamos exercer mais plenamente a cidadania, como pessoa com deficiência visual. Muito bem. Antes de encerrar, para que a gente possa estar aí discutindo o que está acontecendo, o que está por vir, a senhora, a mãe, falou sobre a inclusão. Eu estive em Ibirité, a solicitação foi da deputada Ione Pinheiro para fazer uma visita em uma escola estadual, onde havia ocorrido uma inclusão de um aluno que saíra aqui de uma escola estadual especial Francisco Salles para aquela escola. E, na estatística do governo, essa criança foi inclusa em uma escola normal. Também chamam de regular, porque não existe escola irregular. E a Ione nos convidou para ir lá e nós fomos para visitar. O relato era o seguinte. Uma criança com deficiência, até severa, autismo severo, foi colocada em uma sala com outras quase 40 crianças, em uma cadeira, como se fosse o sentido da palavra exata, um fantoche. Quando ele se manifestava pela deficiência, uma pessoa que não tem aquela constância, aquela calma, deficiente com autismo, a professora dava a ele um tablet e ele ficava apertando os botões do tablet e os outros alunos tendo aula normal. Quando a deficiência se manifestava ainda mais fortemente e que ele gesticulava e até gritava, que é um sintoma da deficiência dele, a professora pedia para a diretora chamar a mãe para levar o aluno para casa, que ele não estava comportando bem e tinha que ser levado para casa. Então, no meio da aula, a mãe que estaria em um trabalho era chamada... Dona Fulano, a senhora vem buscar o filho da senhora porque nós não damos conta dele aqui. Não, hoje é até impossível. Uma criança com deficiência, ela é impulsiva naturalmente, e tem deficiência branda, média, severa. Quer dizer, as escolas vão receber quem tem deficiência deficiência que fica lá, que toma o remédio e fica lá, desculpa, mas pasmado o dia todo, até às vezes lá babando, sem nenhum tratamento específico, sem nenhum atentimento da equipe multidisciplinar. Então, essas crianças, elas são, na verdade, inclusas numa estatística maldosa. Aqui se constrói um Estado incluindo as crianças com deficiência, mas não se busca nessa inclusão, o resultado dela inclui, e ali acaba a estatística. E o que nós estamos fazendo? Já aprovamos aqui a visita em mais uma escola no interior do Estado, onde foi fechada uma escola especial, nós estamos já observando onde estão esses alunos, e nós vamos buscar nessa escola, do convite da deputada Ione Ibirité, para ver como está a inclusão acontecendo nessas outras cidades. Porque, quando nós visitamos essas escolas especiais outras, nos disseram que, no mínimo, 60% abandonam a escola onde foi incluída e voltam para casa. Como ele não pode mais voltar para a escola original, a escola especial, ele volta para casa. E aí, tudo aquilo que ele aprendeu na escola, como viver, como aprender nas escolas especiais, ele vai perdendo porque é remédio e alimento desenfreado, trancado num quarto, não tem um professor, é aquela vida praticamente selvagem dentro de casa. É um horror as mães e os pais que vivem esse problema e que não buscam a solução. Então, nós queremos que Minas Gerais seja um Estado onde sejam respeitadas as pessoas com deficiência, que tenham seus direitos assegurados, enquanto estivermos aqui, e não tem faltado parceiro. A Ione estava atendendo no gabinete, veio aqui, quantos sabem que o assunto é esse, deputado Nozim, sempre participando aqui, das comissões aqui, das que mais realizam audiências e abrem no tempo normal, é a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, quer dizer, é compreensão e responsabilidade. Então, eu digo que nós vamos lá em contagem, vamos visitar o prefeito, já deixamos aberto que a visita é na Secretaria da Educação ou correspondente à pessoa com deficiência, se mudou, vai ser convidada também. E vamos avisar as senhoras para que levem as famílias, a deputada Ione já manifestou o seu desejo de participar, o Nozim também, na medida do possível, mora na região metropolitana de Belo Horizonte, vai poder participar conosco, nós vamos lá fazer audiência. Ok? Ok. Estamos combinados? Duarte, por favor, por favor. É só reforçando um pedido que eu até já fiz no encontro sobre, no dia do autismo e no dia da síndrome de Dow também, é que vocês, claro que vocês vão olhar da forma que for possível, mas, assim, que visitem as escolas de Belo Horizonte, que conversem com as famílias sobre a inclusão, porque, na Comum Viver, a gente recebe muitos pais, ou pessoalmente, ou por telefone, e colocam meu filho estava na UMEI, agora a gente está para outra escola, mas não tem as pessoas para dar o suporte. E essas famílias não têm como pagar uma escola particular, ou não têm a bolsa desse ou daquele município. E, assim, a Comum Viver, como outras escolas em Belo Horizonte, a gente tem todo o know-how para receber essas pessoas. A gente construiu isso ao longo do tempo. Então, quando amanhã a gente faz 38 anos, eu falo que é com muita felicidade, porque, assim, a gente resistiu a muita coisa. Então, assim, eu acho que é um apelo de procurar as escolas e escutar as famílias. Quando elas nos ligam, eu falo, procura o município, procura o Estado, a Secretaria de Educação, porque, se eles estão oferecendo a inclusão, eles têm que saber disso que vocês estão vivendo. Muito bem. Então, eu estou reforçando aqui o meu pedido. Nós vamos, inclusive, aqui os três, aprovar um requerimento para nós visitarmos a escola Comum Viver. Nós vamos visitar e depois vem apresentar um relato da visita, o que nós achamos, o que nós conhecemos, o que é necessário poder modificar, o apoio para o seu fortalecimento, tudo isso é feito após a visita e é tratado de uma forma especial em uma outra audiência para apresentação, que as senhoras serão convidadas também para vir. Então, nós vamos propor o requerimento da comissão de uma visita à escola especial Comum Viver, em decorrência do nosso, do conhecimento daquilo que se constrói lá, em homenagem ao aniversário de 38 anos celebrado amanhã, dia... 11 de julho. 11 de julho. A visita, então, para conhecer e estar participando em comemoração aos 38 anos da escola Comum Viver. Em votação, requerimento, a senhora deputada, deputada, que aprova a pergunta como se encontram, está aprovado o requerimento da comissão de visita à escola Comum Viver. O funcionamento é à tarde de 1h05. O funcionamento é à tarde de 1h05. Então, a visita será feita de 1h05. Então, vocês irão lá amanhã nos dar o prazer da visita. Amanhã, não, vamos marcar a data também. Um dia. Deputado Ione, deputado Nozinho, alguma questão a ser tratada? Bom, agradecendo aqui as representantes da escola Comum Viver, agradecendo aqui a presença também do senhor Antônio José de Paula, que é membro do Movimento Unificado de Deficientes Visuais e professor do Instituto São Rafael. Não sei se o senhor encontra normalmente com o professor Ananias lá na escola, no Instituto São Rafael? Sempre. Sempre. O professor Ananias foi chamado para ir conosco visitar a rodoviária. e ele disse eu vou levá-los no buraco negro onde os cegos caem. E a gente nota que a maior deficiência é a falta de amor que pode existir no coração das pessoas. É uma deficiência que é difícil de você dar apoio, porque se você não nasce com o coração aberto para enxergar as dores da vida, os caminhos, o senhor não enxerga, mas está com o professor Ananias quase todos os dias. E o professor Ananias, de forma extraordinária, ele nos conduziu ao tal buraco negro com a maior facilidade e disse eu vou levá-lo onde os cegos caem. Eu ainda não caí lá, mas eu vou levá-los. E foi com a bengala mostrando ponto por ponto e chegou as pessoas ficaram admiradas, porque o coração também enxerga. E ele, naquele instinto de defender os cegos, nos levou perfeitamente no local e nós vamos fazer uma visita para constatar as obras realizadas. Então, parabéns, viu, ao São Rafael, essa escola extraordinária, referência em todo o país dedicada à educação de pessoas com deficiência visual, senhor Antônio. mais uma vez, em nome do São Rafael, a gente quer agradecer e enfatizar novamente a iniciativa do deputado quando promoveu a audiência pública em favor da matrícula no Instituto São Rafael. Muito obrigado por tudo. Ok. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputada Ione Pinheiro, antes, doutor Wilson Batista e também do deputado nozinho.